Cidade Campos Salles Campos Salles Cidade 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 Campos Salles É melhor do que as que eu peguei esses dias pra trás E é isso aí, vamos descansar que amanhã tem mais Se Deus quiser Bom dia pra nós rapaziada Vamos embora 4h22 Cerno aqui da pousada E vamos de marcha Tá chovendo Garuando parece Deus que acompanha nós aí Tá garuando, você tá doido Tem ninguém na rua Quatro horas né Quatro horas da manhã E tá chovendo Tá muito frio ainda né Comecei a andar Ver se eu acho um poço pra abastecer Vou ter que guardar a câmera rapaziada Tá chovendo Tá chovendo Vamos ter que colocar capa Vamos ter que colocar capa Tem que colocar capa rapaziada 116 Parei aqui rapaziada Pra dar uma Confrida no olho né Dar uma completadinha E é isso aí né Acho que é umas 6 horas já Acordei quatro e meia Quatro e meia Já tô perto de Telfotone Minas Gerais Rapaziada E eu vou falar pra você aí Mano Não sai cedo demais Tá ligado A não ser que seja uma Você vai rodar dentro da A cidade Porque Peguei umas lebrinas aqui Rapaziada Uma encerração Tinha hora que eu não enxergava nada Sabe o que é nada 5 horas da manhã Meio do mundo Cê é louco E ainda tá escuro Ainda é 6 e 20 Rapaziada Passei mal Teve lugar que eu não vi as lombadas Passava reto Fui limpar a câmera Aí mano Eu fui vindo atrás dos caminhões Tá ligado Mas é perigoso né Cê é louco Tá chovendo um pouquinho Rapaziada Vê só pra ver esse fogo aí Aproveitei parar ali Pra dar uma lubrificada na corrente E olha o nível do óleo da moto E olha como tá neblina aí Acho que tá meio que chovendo É isso aí minha família Tá chegando aí Falta só 1200km Acertada Eu acho rapaziada Que eu tava andando sem GPS Eu não tô vindo pelo lugar que eu passei antes Eu acho que eu desci por Salinas lá Agora eu vim por trás aqui Acho que é um pouco mais longe A pegada da moto parece que tá meio murcha Eu passei no posto e ele não tinha calibrador É só cheiro de lona queimada dos caminhões Essa casinha lá não veio do nada No começo de Minas aqui é sertãozão Não tem um pouco mais Vamos lá. Vamos lá. Tá meio chuviscando, por isso que eu tô limpando a câmera toda hora. Vamos lá. Vamos lá. Só serra, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei por aqui não, mano. Eu entrei antes lá na 251. Eu não sei se tá reduzindo ele na frente ou se é a lona do cara que tá vendo fumaça. Você tá doido. É o segundo caminhão lá na frente. É, eu acho que eu não vim por aqui mesmo não. Olha o doidão querendo se matar. Não sei nem pra onde ele ultrapassar, mano. Quer ultrapassar pra onde? Ou eu devo ter passado aqui a nortinha, né? Aí eu não me parei direito. Mas eu acho que eu não vim por aqui não, hein? Ah, não, mano. Tem uma fumaça do busão lá da Contígio. Tem uma fumaça do busão lá da Contígio. Tem uma fumaça do busão lá da Contígio. Tem uma fumaça do busão. Tem uma fumaça do busão lá. Tem uma fumaça da serra. Tá livre. Tem uma fumaça do busão lá. Fumas do pedido lá com o patrinho show São 6 horas e 31 minutos Porque eu acho que é sexta-feira É rapaziada, acho que eu não vim por aqui não, mas não estou lembrado Eu acho que eu estou dando uma volta aqui O pneu da moto está meio murcho rapaziada, ela está dando uma jogada Tem que parar para encher 116 para cá é perigoso, estreitinho Tem umas casinhas lá embaixo, lá no meio do nada No meio da caatingona Rapaziada, estou rodando a quase 100km, não tem um poço de combustível Para atar combustível aqui é roça Pelo menos a pista para cá não está muito ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Esse cara querendo ultrapassar nas curvas, não tem nem visibilidade, cara doido. Acho que o sol tá nascendo ali já, hein? Vamos lá. 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 É só um pontão e catiga É só um pontão e catiga Asiado, a moto está imunda Nossa senhora 6h38 da manhã Está ventando para caramba Mas bem que não está muito frio Que cidadezinha que é essa aqui? Cidade Itaubi Cidadezinha para cá, rapaziada? Acho que é pequenininha também É de pequena O pessoal já está metendo fogo nos negócios Vamos ver? Vamos ver Não é tão pequena assim não Vamos lá, Itaubi Terra da manga Já achando que nessas montanhas Que só tem Caatinga É que a gente tá vendo daqui só A extensão da cidade Do município A cultura do Poço É o Poço da manga Meu sono Cidade do Zé da manga então Tô aqui andando CGP Vocês acham que eu tô conhecendo tudo Dar uma parada Pô ali, senão vai dar ruim rapaziada Eu acho que eu vou tentar encher o pneu ali Mano, essa graxa branca de cor Corrente, é o graxa ruim Não serve pra nada esse trem Se você passa o negócio continua Seco, faz um barulho Bom dia, chefe Tem calibrador de pneu aqui? Não, não tá deixado Beleza, brigadão Acho que eu vou completar aqui também já Beleza, brigadão Tchau, tchau.